O Nodfest tá aí e ele vai acontecer, já é uma realidade. E você pode falar, né? Bateu aquela insegurança, aquele medinho de pensar assim, putz, será que vai acontecer ou será que vai ser cancelado mais uma vez? Os caras seguraram bastante, mas finalmente eles liberaram o lineup desse festival e tivemos aí algumas surpresas com as atrações. Teve gente que ficou muito feliz com as bandas, teve gente que nem se surpreendeu e ainda teve gente que ficou... É, né? Então, pra você que porventura não conhece alguma banda que vai tocar, bora aqui comentar alguns destaques das bandas que vão estar no Nodfest 2024. O Nodfest Brasil, que entre outras coisas vai também celebrar os 25 anos do Slipknot, vai acontecer entre os dias 19 e 20 de outubro a partir das 11 horas da manhã no Allianz Parque. E parece que os caras de Iowa deram uma certa prioridade pra algumas atrações inéditas, já que nomes como Mudvayne, True Liedman, Babymetal e Pop vão pisar aqui no Brasil pela primeira vez. No total vão ser 21 bandas entre nacionais e internacionais. Além das bandas, o Nodfest também vai contar com o Nodfest Museum, que é um lugar onde quem é muito fã do Slipknot ou tem interesse na carreira dos caras, vai poder ter uma imersão nos 25 anos de carreira deles. Lá tem muitos figurinos antigos, itens pessoais dos membros, instrumentos e muito mais. Tinha muita gente botando fé que esse aqui ia ser o evento do New Metal. Nos últimos anos a gente teve aí algumas bandas dessa geração que voltaram a bombar. O sonho era até no mesmo evento aí o Korn, Limpbeast, Deftones e tantas outras bandas dessa época que juntas são a elite desse estilo. Rolando também muitas especulações com a galera pedindo algumas bandas, como Slaughter to Prevail, Sleep Token, Fallen Reverse, entre outras, até porque a agenda de algumas dessas bandas batia com a data do Nodfest. Mas nenhuma dessas bandas de fato entrou pra esse line-up. No dia 19 a gente vai ter pela primeira vez aqui no Brasil o Mudvayne. Essa é uma banda que fez muito barulho no auge do New Metal. A banda foi formada em 1996 e eles ficaram muito conhecidos justamente por causa das músicas mais experimentais e pela pintura facial e corporal que chama bastante atenção. Os caras já venderam mais de 6 milhões de discos, sendo que 3 milhões foram só nos Estados Unidos, que é um mercado gigante. Em 1997 eles lançaram um EP e logo depois veio o álbum de estreia em 2000, que fez bastante sucesso. Eles continuaram fazendo sucesso pelo mundo todo, com álbuns como The End of the All Things to Come, Lost and Found e The New Game. Só que o Mudvayne entrou em um hiato em 2010 e só foram voltar em 2021. Isso aí dá um gostinho ainda mais especial pra ver os caras ao vivo. Durante o show os caras tem uma performance incrível e são uma das principais bandas desse cenário do início dos anos 2000. Vai ser a primeira vez dos caras por aqui, então vai ser bem interessante ver esse show. O Amor Marf é uma banda sueca de death metal melódico de 1992. O som deles pega uma veia mais fantástica. Inclusive o nome da banda vem de um vulcão da Terra-média do Tolkien. As letras dele falam sobre mitologia e história viking, o que fez muita gente chamar o som deles simplesmente de viking metal. O sucesso dos caras veio com Twilight of the Thunder God de 2008, que estreou em décimo lugar nas paradas de álbuns suecas e em quinquagésimo lugar na Billboard de 200 dos Estados Unidos. E esse com certeza vai ser um show experiência. Os caras vão te botar pra remar na apresentação deles. Os caras do Amor Marf meio que sem querer já tinham confirmado a presença deles no NotFest em um vídeo que estava divulgando justamente a turnê deles pela América Latina. E num certo momento desse vídeo, passam um cartaz com uma data em São Paulo no NotFest. O Mechuga é outra banda sueca que foi formada em 1987. Os caras tem uma pegada de gente com uma pintadinha ali de jazz. Aliás, muita gente diz por aí que eles foram os responsáveis por criar esse estilo. A formação da banda é bem sólida, menos os graves. O baixo do Mechuga já foi tocado por várias pessoas ao longo dos anos. Eles ficaram muito conhecidos também por serem uma influência muito grande de bandas contemporâneas do metal, como Textures e Tool. Os britânicos do Power Metal também vão passar pelo NotFest contrastando as ambientações soturnas e melancólicas de outras bandas. O Dragon Force fica conhecido por causa do virtuosismo e velocidade dos solos de guitarra longos e super rápidos. Letras cheias de fantasia e uma mistura de sons eletrônicos que dão aquele arzinho bem nostálgico de videogame retrô pro estilo da banda. Eles já lançaram sete álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo, um álbum de compilação e um DVD. Pra quem gosta do melhor aí do metal, espadinha, misturando muita fantasia, notas agudas muito alta, muita velocidade e speed, o Dragon Force vai ser com certeza uma experiência. Muita gente gosta dessa banda e ver os caras aqui no NotFest vai ser no mínimo bem interessante, até porque o som dos caras realmente contrasta muito com outros estilos de outras bandas que vão tocar por lá. Aliás, o melhor do material nacional também vai passar pelo palco do NotFest no sábado. Entre várias bandas nacionais, no dia 19, os caras do Project 46 vão quebrar tudo. Os caras apareceram pra mostrar que o Brasil ainda tem muito combustível pra levar ao mundo material de altíssima qualidade que não deve nada pras bandas gringas. O som deles mistura tudo que tem de mais moderno dentro do metal com passagens do que há de melhor dentro da história dessas bandas. Riffs pesados, bateria muito intensa, um vocal aí que navega tranquilamente entre o gutural e o limpo e um som muito técnico é o pano de fundo pras músicas cheias de mensagens deles. Eles falam de questões sociais, políticas, violência, corrupção e desigualdade. Além de serem uma banda muito técnica, eles são igualmente muito agressivos. Em 2013, eles venceram um concurso que levou os caras até o palco do Monsters of Rock. Eles já tocaram no Rock in Rio em 2015 e ainda foram convidados pra tocar no NotFest lá no México em 2019. E já tocaram em 2022 na primeira edição brasileira desse evento. No sábado o festival ainda vai contar com shows do Orbit Culture, Ratos de Porão, Crisium, Eminence e Cryor. Aí no dia 20 de outubro a gente tem outra leva de bandas. E uma banda que foi muito pedida apareceu nesse line-up. Os contemporâneos do Bad Homens. Os caras são americanos e a banda foi formada em 2015 pelo Noah Sebastian, que é o vocalista, junto com o guitarrista Nicholas Ruffalo. Em 2016, eles lançaram o primeiro trampo deles, um álbum alto e intitulado que foi muito bem na crítica pela gravadora Sumerian Records. Os caras apareceram do nada em trends e trouxeram um monte de fãs de uma nova geração pra dentro do mundo do metal. Só que o que ninguém viu sobre esse sucesso todo foi o trabalho duro que eles tiveram desde o iniciozinho lá atrás com uma bandinha de abertura em turnês de outras bandas. Até chegar ao ponto em que agora eles mesmos estão lotando shows. Essa aí é uma banda que tá contrariando o senso de que não existe renovação nas bandas do mercado. O conteúdo lírico deles gira principalmente em torno de desespero, problemas de saúde mental e vícios. Eles também tratam de muitos relacionamentos pessoais que eles mesmos tiveram, mas isso aí não quer dizer que as letras são exclusivamente pessoais. Eles fazem dessas letras uma forma da galera se enxergar e de se conectar com os versos. Muitas pessoas gostam de comparar o som deles, especialmente aí a voz rasgada do Noah, com a voz do Oliver Sykes do Bring the Horizon. Embora eles até admitam essa influência, eles sempre gostam de frisar que eles prezam muito por um som bem autoral e dinâmico com a pegada deles, sem copiar o caminho de outras bandas. Uma outra surpresa desse line-up é o show do Tio Liedemann, vocalista do Rammstein. O Nodfest infelizmente não conseguiu ou não quis trazer aquela estrutura colossal do Rammstein pro festival, mas pelo menos eles trouxeram o vocalista deles, que também é um show à parte. Ainda em 2020, o Tio Liedemann começou seu projeto solo usando seu próprio nome. O primeiro álbum solo dele foi lançado digitalmente em novembro de 2023. Esse aí é um cara que é performático. Independente de ele estar no palco com o Rammstein ou não, ver qualquer apresentação com ele é certeza de show garantido. Pra quem não sabe, o Tio Liedemann é um pirotecnista certificado. Então ele tem um domínio com fogo que rende muita coisa impressionante nas performances dele. Além de tudo mais que ele incorpora na apresentação. Eu achei essa aí uma surpresa muito interessante, hein? Agora, se o papo é surpresa, essa próxima banda aqui foi uma que deixou muita gente sem entender qual é a do festival. Já outras pessoas curtiram a ideia e estão se divertindo com o momento de ver um show no Brasil pela primeira vez do Baby Metal. Essas mina aí tem causado no mundo metal porque elas fundem o som do metal com J-Pop e Idol, que é um termo usado lá no Japão para os ídolos japoneses que viram personalidades por lá e geralmente são garotas ainda na adolescência que aparecem na mídia cantando ou como atores, modelos e personalidades de TV. Agora, elas estão na casa dos 20 anos, mas quando elas começaram elas tinham impressionantes 13 e 15 anos mais ou menos. Um dos primeiros vídeos delas que estourou foi um hino de speed metal chamado Headbanger. Quando o Baby Metal apareceu no cenário global do metal lá em 2010 mais ou menos, foi uma mistura de controvérsia, confusão e popularidade instantânea no mundo todo. A história delas é a história da inovação no negócio da música pop lá no Japão. Em 2016, o Baby Metal se tornou a primeira banda japonesa a ser a atração principal do New Wembley Stadium em Londres, tocando para uma multidão de 12 mil pessoas e batendo recordes de venda de merchandising. No ano seguinte, elas abriram shows para o Red Hot Chili Peppers, Metallica e Guns N' Roses. Em 16 de junho de 2017, elas foram a atração principal em um show em Los Angeles. Se a gente pensar bem, no Japão o Heavy Metal tradicional não vende tanto quanto o Japan Idol, então o som do Baby Metal faz todo sentido por lá. Mas eu acho que isso aí é um papo para ser mais aprofundado no outro vídeo, né? O P.O.D. é outra grande surpresa desse line-up. Uma das grandes representantes da cena New Metal, os americanos da Califórnia lançaram seis álbuns de estúdio em grandes gravadoras, além de outros álbuns independentes e venderam mais de 12 milhões de discos pelo mundo todo. Eles ainda receberam três indicações ao Grammy ao longo da carreira. Com seu terceiro álbum de estúdio, The Fundamental Elements of South Town, eles alcançaram sucesso no mainstream. Esse álbum aí foi certificado com platina em 2000. O primeiro álbum do P.O.D., o Snuff The Punk, foi lançado em 1994 e esse aí foi um dos discos pioneiros a ser rotulado como New Metal, misturando elementos de Heavy Metal com Hip Hop e Rock Alternativo. Isso faz desses caras uma das bandas mais lendárias da cena no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Sem falar que os caras lançaram um álbum recentemente, o Veritas, que é o décimo da discografia deles, lançado depois do álbum Circles, de 2018. Então, além de ver essas lendas, vai dar pra sacar todo o material do disco novo também. Vai valer demais a pena ver esse show. Assim como no sábado, no dia 20, vamos ter a presença de muitas bandas nacionais, entre elas, a da escrota. As meninas formaram a banda ainda bem recentemente, em 2017, trazendo o som Trash Metal Crossover. Formada pela Tammy Leopoldo e pela Yasmin Amaral lá em Rio Claro, o estilo da banda lembra muito Ratos de Porão, só que com uma pegada própria. Elas têm letras em português, falando de temas sociais e empoderamento feminino. Inclusive, é daí que vem o nome da banda em português. Elas enfileiraram vários lançamentos desde 2018 e em 2022 lançaram o EP Terror. Os lançamentos da escrota costumam ter nomes de peso, como Marte e Fúria, do Destruction, a Prika Amaral, da Nervosa. E ainda tem muitas participações especiais, como a da Mayara Puertas, que arregaça cantando no Torture Squad, a da Fernanda Lira, da Cripta, e Laurence McCurry, do Dark Cane. Agora, a gravadora Mark Records está cuidando dos discos físicos dela, tanto no Brasil quanto na Europa. Em abril de 2023, elas lançaram o álbum Atenciosamente Escrota, que veio consigo o Homem É Assim Mesmo. É uma nova leva brasileira vindo aí, e assim como a Cripta, a Nervosa, essa banda promete repetir um destaque lá fora, como outras bandas daqui fizeram antes. Imagina só a felicidade dessa galera de pisar no palco do NotFest. Além da escrota, o dia 20 vai contar também com várias outras bandas, como Poppy, Black Pantera, Eagle Kill Talent, Korsos e Papangu. Agora vamos pro foco principal, que são os anfitriões, né? Eu sei que tá todo mundo muito ansioso com o Slipknot, porque eu sei que o que vai ter de gente lá só pra ver o nosso menino Eloy Big House quebrando tudo com a banda aqui pela primeira vez. O Slipknot dessa vez vem com a ideia de fazer dois shows, sendo que desses dois, vão ser dois sets diferentes. O primeiro show acontece no dia 19, e vai estar totalmente focado nos seus 25 anos de carreira, onde a banda vai reunir grandes clássicos em um set que vai passear por todos esses anos de estrada, além de músicas do primeiro álbum deles de 1999. Música 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 Mas a grande novidade mesmo é que o set do segundo dia, no dia 20 de outubro, provavelmente vai focar no álbum Iowa de 2001, que é um disco aclamado pelos fãs, considerado um dos mais pesados da carreira deles. O Slipknot deve seguir no primeiro dia de festival o setlist que eles vem tocando nos últimos shows. Música Tem gente que não gostou, teve gente que achou ok, mas assim, fato é que a grande festa mesmo é a gente celebrar o Eloy na bateria do Slipknot. O gostinho de ir ao NotFest ficou um pouquinho melhor depois que isso aí se concretizou e, com certeza, esse vai ser o momento mais aguardado das duas noites. Imagina só a cabeça do Eloy nesse momento. O cara vai tocar em casa em uma das maiores bandas do mundo. Se dava pra ter um storytelling melhor pra essa noite, eu realmente não sei. A gente tá vivendo uma época onde o Rock in Rio alarga o funil pra tentar arrecadar mais, trazendo todo tipo de estilo e de som pra dentro do evento, como o sertanejo, o funk e afins. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vivendo também um momento onde festivais internacionais têm pousado aqui com mais frequência. Tornando a ideia de depender do Rock in Rio pra ver bandas internacionais, um mero detalhe. Você só precisa ir ao Rock in Rio agora se você quiser viver a experiência de lá, tirar foto, fazer selfie e coisas desse tipo. Porque eventos e festivais como o Summer Breeze e o próprio NotFest estão totalmente focados naquilo que o Rock in Rio meio que se afastou. Então, ao invés de reclamar, eu fico muito grato por ter a possibilidade de poder, se quiser, escolher onde eu quero depositar o meu suado dinheirinho. Se você gostou desse lineup, eu não sei, mas eu fico feliz de ver esse tipo de movimento acontecendo aqui no Brasil. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, o que você achou desse lineup? Você achou bom ou não? Que banda você queria que tivesse aqui? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.